Apenas o Paulo Felipe na barreira Autorizado, o Léo fez o passe pra Genaro no chute Tem escanteio lá o Joaçama Bola vem pra trás pro chute Lançamento feito nas mãos do bigode Tem pressa, na frente pro Vico Domina, pelo lado esquerdo tentou O Léo é primo do goleiro William Estão jogando em família, Genaro tentou Voltou, Caio, vai tentar de novo Ainda Caio, pelo meio pro chute Golaço Goal Joaçama pra tentar dar resposta Pelo lado direito, vai conduzindo o cruzamento Nas mãos do Denis Tem pressa, Caio Se o Paulo tá marcado, ele joga na ala Olha só que bela jogada Posse da bola, vem Joaçama Na velocidade de Leandrinho Boa bola, lado esquerdo vem o chute Daqui a pouquinho, na medida do possível A gente vai ler nos comentários Olha só o passe, pro Chiraíche fez a finta Falhando o chute do Dieguinho É contra-ataque, vem Joaçama Pelo lado esquerdo tem um top finalização pra defender Em cima do Daniel, sobra pro Pepita Divide, a bola não sai Acha um bom passe pro Chute É o Daronco do Futsal Olha só, vem chegando o Joaçama Em cima da marcação Divide Pepita Três contra dois Daniel, devolveu pro Pepita Na trave Voltou Briga por ela, Daniel Dieguinho De primeira pro Pepita Agora ser autorizado A bola vem pra Dieguinho Do chute na trave Caio Mais uma vez Passa em profundidade Reratinho Rolou pro Léo Pra defesaça Leandrinho domina Entrega do lado direito Vem Joaçama Pra tentar Finalização Estamos internacionais Douglas Deixa eu só ver essa chegada do Leandrinho Fez o corte Ainda Leandrinho pro chute Pronto, né? É um jogador que já Já tava Tem bastante rodagem Aí, bobo Cantarinense Que tem ótimas equipes E Joinville Com certeza é uma delas Que mais uma vez Léo Trouxe pro meio Na frente Renatinho Girou o corpo Ainda Renatinho Vem Leandrinho Fez o passe Pro Gui A bola vai sobrando Cruzamento feito Dênis